Olha só, olha o tamanho dos xarels aqui Manda pra mim depois Xisto Olha só o xarel Xisto, depois você manda pra mim Aí Xisto, olha o tamanho disso aí, aí É muito xarel, velho É muito Olha o bote Olha o bote Olha o tamanho desse aí Xisto Olha o tamanho desse aí Que ele é o dono Que grande